Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, deixa o like, não esquece, porque tenho certeza, gente, que você abre o vídeo e esquece. Você está vendo eu falar aqui, abaixa o vídeo, um pouquinho rápido, não paga nada, é coisa de segundos, tá? Deixa o like, no término do vídeo, comenta o que você achou do vlog e eu vou responder uma pergunta rapidinha aqui. Você recebeu um comentário de um leitor, eu falei, nossa, você responde só um coraçãozinho nos comentários, não sei o que. Gente, eu já falei que não dá para eu ficar interagindo nos comentários, vocês sabem que eu venho em vídeo comentar o que a pessoa comentou, a dúvida e tal, tá bom? Espero muito que vocês entendam, eu sei, gente, eu sei que meu canal é um canal gigante, explodindo de comentário, mas para mim, é 30, 40, 50 comentários, já é muito comentário, eu que ponho vídeo todos os dias, tá bom? E espero que vocês me entendam, gente, eu respondo com um coraçãozinho, mas com muito amor. E também, gente, já faço uma coisa maravilhosa que é interagir no vídeo com vocês sobre o comentário da leitura, entendeu? E, gente, passam nos canais parceiros meus depois que vocês assistirem o vídeo. É muito legal os três canais, gente, que eu divulgo de coração para vocês. O canal da Receita da Flávia é um canal de culinária, tá bom? Fala só de receita. Vamos lá conhecer eles, sempre fica aqui na tela passando, ó, tá bom? E o link tá aqui. Vai no canal da Mayra Macedo, é um canal de vlog, muito gostoso de assistir. Ela tem um nenenzinho, coisa mais linda. Vamos lá ver, gente, ela postou um vídeo recente, tá? E tem um tour pela casa dela, se vocês quiserem a gente ver, tá lá. E o link também tá aqui embaixo. E da Maísa Panam, é um canal novo aqui, gente, parceria. Vamos ajudar ela aqui, chegar no sem inscrito. O link do canal dela também tá todos aqui embaixo pra vocês lá visitar, se inscrever, tá bom? Eu acabei de lavar a pia do banheiro com detergente, tava, né, sujinha. E agora eu vou limpar o vaso, vou passar um álcool, tal, isso aqui. E o lixinho eu já troquei, tá? E estragou, gente, olha o que que aconteceu. Olha só o que que aconteceu aqui. Estragou isso aqui da descarga, entendeu, ó? Olha só, gente, tá cheio de água, mas eu não sei o que aconteceu aqui, não... Ixi, eu não entendo esse negócio aqui, não. Não sei se é isso aqui... Será? Estragou alguma coisa aqui, ó. Ah, arrebentou lá a cordinha, ó. Arrebentou a cordinha. Mas é isso, agora com o esposo chegar ali, vamos lá. Ele arruma. Ai, casa é assim, gente, estragou uma coisa, estragou outra. Tô colocando no nosso contato aqui, tá? É isso. Agora eu vou pôr essas coisas tudo em cima aqui da pia. E vou, né, continuar com o meu serviço. Ó, eu fiz... Filhos, fazendo uma bagunça aí, né, amor? Ah, bagunceirinha. Esse não, amor, se da mamãe usar, usa da corujinha, que bonitinho. Usa da corujinha. Ó, gente, é bagunça que a Maria faz na minha gaveta. Olha, gente, o liquidificador, eu lavei e coloquei no sal pra secar. Porque a gente seca com pano, fica, sei lá, por mais se acha que secou. Não secou ainda bem, não. Aqui, esse aqui que eu fiz suco natural de laranja e fiz de beterraba também. Aqui é o frango que eu fiz na pressão. O frango da paciência. O temperinho que eu uso, tem no canal já o tempero. Se quiser procurar, tem aqui. O arroz e o feijão, tá bom? Eu não vou relar em nada porque eu tava mexendo lá no banheiro. Tô só mostrando pra vocês. E aqui também, ó, tem melancia, esse aqui é alface. Tampei por causa do mosquito, tá? E é isso, gente. O dia tá assim, ó. Lindo. Tá fechado a janela pela poeira. Aí eu lavei esse negócio de liquidificador, coloquei isso também. Gente, esses negocinhos de liquidificador, tem que ter uma higiene danada. Sabe por quê? Porque é, junta coisinha, sabe? É, coisa preta, se você deixar, eu não deixo. Então, tem que ter muito cuidado, tá? E meu quarto tá assim, eu arrumei, mas ele tá assim, meio, né? Que a Maria andou jogando meia, calça, essas coisas. Gente, eu tirei aquele quadro ali da parede. Fiquei com a impressão mal de cair, sei lá. Ainda mais que a cama da Maria tá aqui agora, sabe? Aí ele tá aqui. Sabe onde eu vou pôr ele? Vou mostrar pra vocês. Eu vou pôr ele aqui, ó. Ali em cima do orco. Vou tirar aquele ali da Maria e pôr lá no quartinho dela. No cantinho. E pôr aqui, vai ficar bonito, né? Meninas. Esse aqui tinha canela. Aí eu lavei, joguei a canela pra vencida. Coloquei sal. Foi uma ótima ideia. Aí eu vou temperar aqui. Se vocês tiverem, não joga fora não, ó. Dá pra pôr tempero dentro, sal, qualquer coisa. Aí fica pegando assim, tipo, que é ruim, sabe? Com a colher, espalhar uma só no lugar. Mas é isso, gente. Meninas, ó. Eu vou guardar as coisas de mercado, ó. Caixa de bombom. Aí aqui é leite, amaciante. Ai que delícia, esse amaciante é muito cheiroso, ó. E macarrão e pãozinho com a Mariana. Eu vou guardar as coisas de mercado. Se inscreva no canal 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 Menina, estou na metade do meu serviço Mas eu vou fechar o vlog por aqui Porque eu já gravei, né? Tipo, o que eu fiz na segunda-feira Limpei em cima da geladeira Estava cheio de poeira, gente, lotado Dava até pra desenhar E troquei, estou trocando os lençóis Meu esposo, ele tentou arrumar aqui, ó Mas não deu certo, vou ter que comprar outro negocinho aqui, sabe? Mas isso a gente arruma, né? Ai, gente, cansei Estou com calor com essa blusa aqui E, gente, eu tenho a notícia, né? Ai, gente, eu não gostei dessa notícia, mas fazer o quê? A minha mãe, ela vai embora, né? Daquela casa que ela tá E, né? Vou morar Bem Bem mais longe de mim Se ali eu levo uma meia hora de a pé Lá, ixi, dá até 10 anos A gente sai daqui pra onde ela vai morar, sabe? É dentro da cidade Mas, sabe, é longe Bem longe mesmo Então É mais um ver aqui Que vai dar, né? Aí a mãe vai embora Aí ficou mudando Tá tudo de novo Eu vou gravar pra vocês Pode deixar Tá bom? É Tirou foda, Felipa? Ó, gente, ficou assim, ó Esse travesseiro aqui Vou jogar ele fora, tá? E essa cama aqui Eu troquei ele em sol Aí, esse travesseiro meu aqui Eu colocava dois, sabe? Dois em um, entendeu? Colocava um dentro do outro Mas, como a Maria ama o travesseiro Ela sempre pega o meu Eu fico com o baixinho Com o anca aquele ali Que eu mostrei Então eu vou fazer dois Esse é novinho, né? Ó, sempre lavo ele Eu acho que amanhã eu vou lavar ele Vou lavar ele, os dois É, amor Aí esse aqui é do meu esposo, né? Eu troquei a franha também Aí eu arrumei aqui, ó Tá arrumando E é isso, Maria Maria A vovó vai morar mais longe agora, né? Olha aqui, ó É, vovó Daqui a pouco a vovó tá morando no Japão Tu tá vendo? Né, gente? Vai morando longe, longe assim Eu gravei Porque ela Você vai gravar? A Maria gosta Gente, eu fiz o tripé Mas o que adianta? A Maria faz eu tirar, ó Da latinha lá de Nescau Pra ela brincar Mas não tem problema Se ela quiser eu coloco lá É assim Ajuda aí, eu segura o celular aí Sim Segura o celular Diz a Maria que quer gravar Pera aí, filho Não dá inteiro É assim, ó Inteiro não dá Segura aí Ih, pronto Gente, um beijo pra vocês Deixa eu me arrumar Fique com Deus Deixa o like aí Né? Pra fortalecer o canal Vai nas parcerias lá Da Receita da Flávia Da Maida Macedo E da Maísa Panã Vai lá, gente Ajuda elas Elas também têm o desejo De pessoas assistirem elas, tá? E antes que alguém me pergunte Rafa, por que que você vai jogar esse cerveceiro fora? Gente, ele tem muito Mas muito Mas muito tempo, sabe? Então, o que que acontece? O que que acontece? Né? Não pode ficar muito tempo Acho que, sei lá Já lavei ele Essas coisas Mas eu, sabe? Quando eu lavei ele a primeira vez Ele saiu muito sujo Porque esse aqui Quando eu era solteira Usava pra mim dormir, sabe? O que que acontece? Eu trouxe ele embora Por quê? Porque era meu cheirinho, né, gente? Tinha o meu cheiro Sei lá Aí eu resolvi trazer ele embora Mas Eu vou jogar ele fora Tá? Ele não tá novinho, não Não tô desperdiçando nada, tá, gente? Não vai achar isso Eu tô Desperdiçando as coisas Né? Eu sei que muitos Não tem um travesseiro pra dormir Mas esse, gente Não dá pra dormir, não, tá? Com ele Gente, tô com o pigá Na garganta, sabe? Cara esse tempo seco Minha garganta Eu vou falar Vendo que ela fica assim Né? Mas eu vou fazer a limpeza Com o limão Vou pegar Esse saco preto aqui Pra jogar o travesseiro Na verdade, gente Beijo Deixa o like E assiste os vlogs anteriores Se você já assistiu Tem vídeo aqui do meu casamento, tá? Fotos que eu coloquei Tchau